Olá, a Câmara deve votar projeto que prevê ações para a prevenção do sofrimento psíquico entre jovens. O texto é resultado das atividades de um grupo de trabalho criado pela Câmara dos Deputados em 2021 diante dos registros alarmantes de suicídio e automutilação entre jovens no país. O estudo traz para nós as estatísticas, os números, as audiências que fizemos, os seminários que fizemos nos estados. As audiências de Roraima, de Rondônia e do Rio Grande do Sul, trazem a mim como coordenadora do grupo de trabalho e a deputada Jaqueline Cassol como relatora, a prova daquilo que vínhamos acompanhando, que é esse aumento acentuado do índice de suicídio, de autolesão e de problemas psicológicos nos nossos jovens brasileiros. Nunca se teve tanto acesso à internet, mas se foi tão sozinho. Nunca se teve a noção da globalização com quebras de muros e se ficou tão isolado. Resultado disso ou não, nós estamos vivendo um momento pandêmico no Brasil, pandêmico sim, onde, deputado Glauber, nós estamos com um índice altíssimo de jovens de 12, 13 anos, ou com mutilações ou com suicídio. É o maior índice de suicídio já visto nessa faixa etária. Nós estamos com criança, com mutismo, entre faixa de idade de 3 a 6 anos. Os deputados podem votar também projeto que trata da implantação de serviço de monitoramento de violência escolar. É um projeto autorizativo para que depois o Poder Executivo crie uma política de mapeamento da questão da segurança no ambiente escolar. É evidente que isso é muito positivo, todos nós somos preocupados com esse problema. Mas é importante que o relatório avance no sentido de identificar o que realmente faz tragédias absurdas, horríveis, como é que aconteceu no estado do Espírito Santo na última semana, aconteçam. É a política de estímulo ao armamento, é o estímulo à violência, é encorajar jovens e adolescentes, inclusive, a se organizarem em grupos de extrema direita, como era o caso do assassino nessa Escola do Espírito Santo. Precisa ser votada antes do recesso a medida provisória 1134, que abriu crédito extraordinário de R$ 2,5 bilhões para financiar a gratuidade para idosos no transporte público. E continuam na pauta o projeto que determina as empresas de transporte de passageiros, a implantação de rastreamento no transporte de animais de estimação e o projeto que dá mais um ano de prazo para quem quiser gerar energia elétrica e solicitar conexão à rede sem ter que pagar uma taxa de uso. Pela lei atual, esse tipo de incentivo acaba agora em janeiro. Esses e outros debates e votações você acompanha pelo Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, pelo nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Até lá!